O avião Impulso 2, movido exclusivamente a energia solar, aterrou hoje no Cairo... Procedente da cidade espanhola de Sevilha e após 49 horas de viagem, o avião solar chegou à cidade do Cairo sem problemas. O primeiro voo transatlântico a aterrar em Espanha no mês passado... Após sobrevoar as famosas pirâmides de Gizé, o solar Impulso 2 pousou no aeroporto internacional da capital egípcia nesta quarta-feira, dia 13, às 7h10 da manhã, hora local, 12h10 da madrugada, pelo horário de Brasília. A chegada do avião, pilotado pelo suíço André Bolschberg, foi comemorada por integrantes da equipe do projeto, dos quais dezenas se reuniram no Cairo para garantir a chegada da aeronave e sua cobertura ao vivo pela internet. O solar Impulso 2 está dando a volta ao mundo movido somente pela energia solar. A cidade do Cairo é a última escala antes de partir para Abu Dhabi, onde tem previsão de completar o feito nos próximos dias. e três metros de uma asa à outra.